Bom dia, crianças! Que dia maravilhoso, não é? É o nosso dia da aula de inglês. Que maravilha! E hoje nós temos uma aula muito legal, cheia de curiosidade, está certo? Como nós já terminamos o nosso livrinho e próxima semana temos a novidade de um novo livro para começar uma nova viagem muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre assunto muito que nós devemos falar e ter bastante coisas para falar sobre ele, está certo? Que é o folclore. Mas espera aí, porque antes nós temos que fazer o nosso devocional, não é? A nossa oração, relembrar o nosso versículo. Então a tia está aqui com a Bíblia, ó. Já estou preparada com o versículo. E você? Você está preparada com o versículo? Qual o versículo da semana? Já estamos vendo há bastante tempo, não é? Você pode repetir para mim o versículo da semana, me dizer? Muito bem, crianças! Que bom que vocês lembraram! Olha só, o versículo da semana, como vocês já disseram, se encontram lá no livro de provérbios, no capítulo 20 e no versículo 7, que diz assim, ó. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Olha que lindo, crianças! Quem é feliz aí? Eu sou muito feliz e você é feliz? Então olha como esse versículo é verdadeiro. Como ele se cumpre na nossa vida? Nós somos felizes, não é? E é isso que o versículo está dizendo. Tá bom? Então agora, vamos fazer a nossa oração, pedindo para que Deus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa alunha e guarde as nossas vidas, tá certo? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, obrigada, meu Deus, por mais este dia, por esta oportunidade, Pai, de te agradecer e de aprender mais de Ti e das coisas que o Senhor criou. Obrigada, Senhor, por ter me acordado com saúde, a mim e a minha família, Pai. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, dos meus coleguinhas, das minhas professoras, de toda a minha escola, Senhor. Te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos entender tudo da nossa alunha, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos todo o nosso dia. Amém! Que maravilha, crianças, é orar antes de fazermos qualquer coisa, porque tudo sai bem, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o folclore, tá certo? Vocês já vão ver algo sobre o folclore brasileiro, mas como hoje é aula de inglês, nós vamos ver o folclore em outros países, tá certo? Lá nos Estados Unidos, o folclore, ele é comemorado nas regiões rurais, onde tem campos, fazendas, e as pessoas comemoram mesmo, elas comemoram com churrascos, comidas típicas, tá certo? Lá nos Estados Unidos, eles gostam muito de reunir as famílias, os amigos, e fazerem piqueniques em comemorações a esses dias, tá certo? Lá na Alemanha, que é uma cultura diferente, eles gostam de comemorar esse dia com danças típicas, sim. Olha só as danças deles, são típicas da Alemanha, tá certo? Eles reúnem toda a família, todos os amigos e conhecidos, fazem as comidas típicas daquele lugar. Eles também gostam de fazer uma tradição, que é sentar todos em roda e contarem histórias, que são chamadas de lendas. Por que são chamadas de lendas? Porque são histórias inventadas por pessoas, tá certo? Então eles gostam de contar essas histórias para as crianças, para os adultos, tá certo? Temos também o folclore no Japão. Todos esses países que a Tia está falando, são formas diferentes de comemorar o folclore. No Japão, eles comemoram com a festa dos focos de artifício. É algo cultural deles, é algo que eles sempre fazem todos os anos, tá certo? Eles gostam muito de fazer isso. Lá nos Estados Unidos, eles aproveitam para colocar o estilo de música country, country, tá certo? É algo que eles gostam muito, tá certo? Tem várias pessoas que se inspiram nessas músicas para fazerem as histórias, tá certo? Temos também no Japão algo que é muito conhecido, que são os contos dos green, que são várias histórias que até mesmo nós conhecemos, como Caixinhos Dourado, João e o Pé de Feijão. Você já ouviu alguma dessas histórias? Elas são bem conhecidas e tradicionais aqui no nosso país, tá certo? Com certeza você já deve ter ouvido alguma. Mas e como é o folclore aqui no Brasil? Você pode me contar alguma curiosidade? Como as pessoas comemoram esse dia aqui? E se elas comemoram ou apenas nos outros países? Então eu quero, tá certo? Que você faça, que você desenhe uma história do folclore, tá certo? Que você conhece. Desenhe alguma lenda, alguma história, tá certo? Que já contaram para você. E manda para a tia, tá certo? Se puder, escreve o nome da história, tá bom? Então, crianças, podemos ver que em todos os países temos culturas diferentes. E comemoram de formas diferentes. Nos Estados Unidos comemoram com danças, com comidas típicas, não é com lendas. Na Itália também. Até a vestimenta deles, dos italianos, eles fazem para o folclore, tá certo? As comidas são diferentes dos Estados Unidos. No Japão, por exemplo, tem a festa dos focos de artifício, que é algo bem cultural para eles, tá bom? Então, crianças, podemos ver que são tudo, todos, muito diferentes, não é? Então, a tarefinha é a que a tia já explicou. Você vai desenhar alguma história do folclore que você já ouviu, tá bom? Vai desenhar, fazer uma bela arte, um belo desenho, uma bela pintura e manda para a tia ver, tá certo? Então, meus amores, esta é a nossa aula de inglês. Próxima semana já vamos começar com o nosso livrinho, tá bom? Um beijo, ó. Tchau, tchau. Bye, bye. See you later.